A Cora Azul A Cora Azul Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, qual é a sua cor? A Cora Amarela, Cora Amarela, é a amarela! Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, qual é a sua cor? A cor verde, a cor verde, isso é verde! Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, qual é a sua cor? A cor rosa, a cor rosa, essa é a rosa! Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vão vocês? Conte para nós, que cor é essa aqui? O vermelho, o vermelho, é o vermelho! Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos, família de dedos, como vai vocês? Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos, família de dedos, como vai vocês? Hora do banho, hora do banho Diversão, na hora do banho Com sabão e bolha sem igual Tomar banho é tão legal! Eu adoro essa hora Quero tomar banho agora Na banheira cheia d'água Vamos juntos 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 Eu adoro a banheira É hora da brincadeira Com sabão e bolha sem igual Tomar banho é tão legal No meu banho vou brincar Com meus brinquedos de molhar Vou cantar essa canção E soltar bolhas de sabão Tomar banho é tão gostoso Que a gente fica bem cheiroso Com sabão e bolha sem igual Tomar banho é tão legal Me lavando na banheira Me lavando na banheira Banho é quase brincadeira Esfregando com sabão Vou ficar com cheiro bom Vou usar meu shampoo Esfrega pra chuchu com sabão E bolha sem igual Tomar banho é tão legal Meu cabelo bem cheiroso Ele fica tão brilhoso Tiro toda a sujeira No meu banho de banheira Já é hora de sair Mas não paro de me divertir Com sabão e bolha sem igual Tomar banho é tão legal Hora do banho é tão gostoso Tão limpinha e cheirosa Agora posso me secar Vestir a roupa e brincar Exercício, exercício É hora do exercício Sim, sim, sim É hora do exercício Exercício, exercício Faça como eu faço Um, dois, três, quatro Toque na ponta do pé Fazer barras, fazer barras Eu adoro fazer barras Suba, 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 suba E então você balança Fazer barras, fazer barras Eu adoro fazer barras Um, dois, três, quatro Você conseguiu Escorregar, escorregar É tão divertido Sim, sim, sim Eu adoro Escorregar, escorregar É tão divertido Um, dois, três, quatro Agora é você Balançar, balançar É tão divertido Sim, sim, sim Eu adoro Balançar, balançar É tão divertido Um, dois, três, quatro Eu amei Venha para o gira-gira Você vai gostar Sim, sim, sim Vamos lá Vamos rodar no gira-gira Você vai gostar Um, dois, três, quatro Vamos girando Vamos menino Vamos pra gangorra Vocês vão adorar Sim, sim, sim É divertido Vamos na gangorra Vamos balançar Um, dois, três, quatro Pra cima e para baixo Pedalando de bicicleta Adoro andar de bicicleta Vou muito rápido de bicicleta Pedalando sem parar Irmão, também quero pedalar Na sua bicicleta Pra lá e pra cá Oh, não, eu caí Eu não queria andar Calma, Léo Nós vamos te ensinar Eu tenho uma safia só pra você Tenho mais rodinhas pra ajudar Desse jeito é mais fácil aprender Como faz pra pedalar De legal agora eu tenho a minha Mal posso esperar pra andar de bicicleta Espera um pouco, bebê Você vai precisar Capacete e joelheira Pra não se machucar Vou te ensinar a andar de bicicleta Coloque o seu pé aqui no pedal Então você empurra com o pé pra frente Pedal e rodas girão fazendo andar Vou tentar andar chadinho Pedalando na minha bicicleta Opa, ganha o meu caí Não tem problema, bebê Tenta outra vez Pedalando de bicicleta Adoro andar de bicicleta Muito rápido de bicicleta Pedalando sem parar Agora podemos tirar as rodinhas E você pode dar umas voltinhas Vou te segurar e você pode tentar Tá bem, irmão? Eu vou pedalar Pedalando na nossa bicicleta Adoro andar de bicicleta Vamos passar todos os obstáculos Vamos beber Somos rápidos demais Pedalando e subindo a ladeira Mas acho que estou descendo Ai, não Vou te ajudar a chegar até lá Vamos beber Podemos pedalar Adoro andar de bicicleta Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá